Neste que mudou de site está com 80 fps vai dar R. Pronto. Legente. Não, é por causa do anti-shift. É por causa do anti-shift GG. GG meus caros, 15 a 6, vou dar R. A sério mano. A sério. Atraiado, puro. Isto é para ficar 16 a 6. Acabou. Isto já está. Não admito levar mais de 7 rondas. Se levar mais de 7 rondas, bombas já nesta equipa. Já estou farto disto. Para isto, bomba à braia. Nossa senhora. Que jogador mais horrível. Este gajo é completamente intolerável. A dizer que incerto. Isto é tipo impossível de castar. O chato que me ajude mano. Isto é impossível de castar. Não, o chato não te ajuda de certeza. Ajuda-me sim senhora. É sério. Por amor de Deus. Sou só eu que acho que isto estranho mano. Sou só eu mano. Isto caiu da cadeira mano. É verdade pá. Por amor de Deus pá. O que é que a Vorta me vai achar disto? O melhor. Não é? Pelo amor de Deus. Serioso. Serioso. Isto é impossível. É pá. Não. Obsívio. Isto é impossível. Então o homem diz. Eu vou RR pá. Acabou. Desisto. É assim pá. Eu também vou ver aquele TeamSpeak. Imagina o TeamSpeak. Ó pá. Vamos acabar o jogo. Isto não é mais. 166. Eu venho já. Aguentem. Vapá. E pronto. O raio do anti-sheet é trabalho. Consegue levar então o homem que já tinha 2kg iniciais. Usa links muito bem. Leva um. Leva o casete que estava dentro do bom site. E o CPR. Ui. Não. CPR. Não acredito. Sinua. Sim. Também é a minha. É para aí a minha segunda arma favorita. A minha pistol favorita. Ui. 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 Não há bundos por favor. Calma lá. Calma lá. Não. Isto era. Se ele apagasse ali mais um jogador era um excelente highlight. Ali o caso da parceira guarda. E. Perdeu para o Otzi? Olha o Otzi. Meu Deus. Atenção que está do Tabi pelas costas. E vai levar aqui o Incore. Muito bem. Deixar aqui agora show. Neste 1 para 2. Já foi ali espotado. Show. É muito perigoso. Ele tem uma capa inteira do Pim Pum. Mal show. Atenção costas. A equipa de Jordan Tech numa situação bastante complicada, quase a dar então a final da Winners para a equipa do GZ Quality, que depois irão defrontar uma equipa ou Hexagon ou EGN Pro, uma destas duas irá então para a fase final. Eu pensava, será que interceptou ali o jogador? Muito inteligente aqui a equipa. Ele não me moveu, mas o Romand também consegue. Oh, e o Romand, o Romand consegue levar aqui quatro jogadores, está endiabrado e vai fazer Waste. O Butto a dizer assim, eu vou morrer para tu fazes Waste. Boa jogada aqui por parte do Romand, que limpa por completo a equipa de Jephtelba sozinho. Sim, o Romand sozinho limpa ali aquela main e aquela porta. 3 na posição. Muito bem aqui o Romand consegue apanhar ali o BHT na zona do K-Rock. O ABR tentava suportar o segundo ali na zona da main, mas isto está a ser uma limpeza. Ui! Meu Deus, Renato! Leva aqui dois jogadores com esta Deagle. Dá aqui igualdade. E meu Deus, deixa aqui o Mute. E leva também o Mute. Deixando aqui o Saiyan sozinho. E Renato, meu Deus, jabardou. E Renato, quatro kills. O Nives encontra-se aqui no B. Ele que tenta aqui esperar que esta smoke do B acima desapareça para tentar criar ali alguma dificuldade. A Millian, que é a Romand, quero eu dizer. Que é o jogador que está a defender o bombsite do B. Ui! Atenção! Ui! Meu Deus! Isto é a segunda vez que isto acontece. Segunda vez que acontece. Não precisas. Nem precisas de muita skill, percebes? Tu só precisas de amigos e de divertimento, né? Diversão a jogar e ideias e do género. Agora vamos melhorar e agora vamos trabalhar este mapa. Divertir-se a jogar cada vez melhor e com mais sinergias. E basicamente a skill vem a seguir. Compreendes? Basta teres horas num jogo que estás a curtir. Mais cedo ou mais tarde vais ter skill. A skill vem com as horas, percebes? Agora o que é preciso é os jogadores estarem no caminho certo. Mas o Zavi logo no início a dar ali um excelente headshot com aquela USP é a Zélin e a deixá-la 8 de vida. Jesus, esperei que isto vá alvojardas pelas paredes e tudo. Ok, não sabia. Nesta ronda da parte dos galácticos que aproximam-se de um 10-5 que, para quem estava a levar um empenho também do mundo, nem é mau todo. Ai Jesus, o que o Zélin fez? Vou-me calar, eu não sei o que é que aconteceu. Faz favor, chamem o exorcista. Isto não é comigo. Eu não sei se alguém tem o número do exorcista porque a bala que o Zélin mandou não é normal, mano. Tu viste? Nem reparaste que é na bala. Que a equipa do Zélin joga apenas sem um Kevlar no Scream mas com duas flashes e defuse. Não com smoke. Olha, pisito na vaca. Vaca autêntica ali no meio. Maior número de upset. Obviamente que sabíamos que os X-Stream eram os favoritos. O que é isto? O fofo lá também. Meu Deus! Anda! Roda no ar! Respeia a CT com um mato ao Sniper na mão. Só pantefada em toda a gente. Olha o que diz o que diz o Goodall depois. Também eu dizia. Com três pontinhos. Foi um atropelo mano. a limpar com um spray 72 contra-terroristas em cima da bomba. Que spray espantacular. Parbaro do Reps. Há coisas no Facebook do ZPR que não podem esperar. Nós temos que respeitar isso. O ZPR não é só um jogador de Counter Strike mas é um verdadeiro player. E como tal temos que esperar. Está na idade para isso. Faz par. A vida de um universitário é mesmo assim. Mas agora a falar a sério. Ele tem tido alguns problemas com o anti-sheet. O PC dele não é o melhor. E o PC muitas vezes queixa-se. A equipa no entanto vai aquecendo. E aí está ele. Entrou agora no servidor. E em princípio teremos jogo. Teremos os kick a jogar neste tipo de setup que estamos a ver aqui. Muitas, muitas vezes. Com o mute a fazer rotação rápida. Está bem jogado aqui o PNR à procura. Já encontrou a superioridade no Mary Kingdom. Leva o terceiro. Já é de mais PNR. Tem calma. Já não é preciso. E ele vai mandar-se para cima deles. Que bala que ele manda aqui no Gax. Que grande jogada do PNR. Será que vai fazer aqui o Ace? Eu penso que sim. Sai da frente que o homem quer fazer um Ace. Já está. Grande ronda do PNR. O PNR tenta jogar bem o cobblestone todo. É verdade. 25 kills. Agora a destacar-se do Borno. Também foi... E isto pode fazer com que o Milly não largue o defuse. Porque ele sabe que ele está tão batido que a tendência é jogar para o fake. Percebes? E ganhar por tempo. Vamos a ver. O Zapr aqui já o a controlar. O Zapr certamente já ouviu aqui o Millyen. Meu deus. Meu deus. E apanhou de flash na mão e tudo. É incrível. O timing... O timing is of the answer. Muito bem jogado. O Millyen deve estar com um melão enorme. Incrível. A Misc a 25 de vida. Contudo. Já temos ali os Elly na 16. E os Justy e os Links que já caíram. Aqui o Pizito. Vem com a CZ. Dá muito dano ali ao CPR. O CPR que está agora... Ui! Ai não acredito. Ah ok. Assim está bem. Flash kill na final do Vorta Novo. Faz sentido. Flash... Mesmo assim... Quer dizer o PNR é forçado a fugir daquela bola. PNR exatamente. E mesmo assim consegue vai ao jogador. Deixando o Borne sozinho. Conta o Misc. E ainda por cima o Misc tem toda a vantagem. Porque o Borne só tem uma pistol. Ah é P150. Isso é difícil. Olha olha. Headshot. Tal tal. Vejo. Não há hipótese. P150. Eu já te disse ao longo do dia. A P150 está muito a pé. Ele ainda fez ali um T-back. T-back do Borne. Olha o gajo é pesado ainda. Pesado e feio. Feio um monte. O MUT está sozinho. O MUT consegue apanhar aqui muito bem o Solzor. Situação de um para um neste momento. Shames. Shames faz aqui então um fake. Vai ter aqui o MUT a tentar esquina-lo. E ui. Agora... Eu não acredito. O que foi isto? O que é que foi isto? O que é que foi isto? Eu não gostei muito bem esta ronda. O Shames faz o fake defuse. Recua. Não consegue ver o MUT. MUT andou ali à sina delas no... Desuso. Exatamente. Pique do Dust aqui. A utilizar o seu spawn para fazer aqui esta entry. E a não cair em granadas para contrariar esta pique. Kugura vai aqui optar por fazer um buço no B. Mas Xavi já saiu na casa. E nós já sabemos como é que o Xavi gosta de fazer ali o segundo contacto na casa. Leva o jogador da zona do Shadow. O Kugura à procura de uma pique. Que balas do Kugura! Senta! Que grandes balazes que o Kugura mandou. Boa trade do DVN. Vamos ter jogo. Estava cravadíssimo. Baixo das ventas a olhar para o Tóxico. E ali na entrada do Sheckers é muito complicado. Mas seja como for é tal coisa. Mas vê-se. Do ponto de vista dos setups não é uma equipa que esteja muito desenvolvida. Temos a bocado a atacar a main. Não havia pop flash. Não havia um jogador. Um suporte a meter pop flash na altura certa. Por cima do boost etc. Para aqueles contactos serem feitos. Aqueles jogadores estão atentos. Não pode ser mais bom. Que spray transfer. Mais double entry. Queres ver que perdem outra com double entry. Eu não acredito. Já seria demais. E temos aqui então vantagem. Uh! 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 Uh!